E aí, trazendo hoje novamente o War Spear Online, então aí seja, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Tenho que entregar essa missão aqui, lá na cidade, né? Lá onde eu peguei ela, então vamos fazer isso. Cidade ainda pra direita aqui. Pelo que eu me lembro. É, passando desses guardas aqui já é a cidade, aí eu vou conseguir entregar a minha missão. Deve ser lá no bar que eu peguei essa missão aqui. Um barzinho que tem ali. O bar é no quadro de cima, pelo que eu me lembro. Estamos ainda em level 4, somos iniciantes aí no jogo. Falar aqui com o Garnier. Pra avançar. Garnier do Tabernil, ele vem de coisas. É, aqui dentro eu acho que não tem mais missão pra mim não, mano. Agora eu vou ter que procurar a missão aqui fora. Já fiz várias missões pra cidade aqui. Aqui em cima não tem missões, eu vou ver uma missão lá embaixo. Vamos ver se tem missão aqui dentro desse lugar aqui, ó. Que vende equipamentos. Não, só tem caras mercenários aí. Querendo ganhar o deles. Vamos falar aqui com o Hadrante. E lá vem o Guardinha passando em mais um vídeo. Missões, roedores atrevidos. Fale com o Hacrum. Hacrum que fica, aparentemente, lá pra esquerda, subindo ali. Vamos atrás desse cara aí, velho. Vamos aqui pra cima. Pra esquerdinha. Na tela da esquerda ainda, né? Vamos lá. Olha os caras ali, velho. Aqui é o Hacrum. O jogo tá lotado hoje, enquanto a gente... Mate cinco ratos. Pô, depois de tudo que eu já matei, você vai mandar matar rato? Tá de brincadeira, né? Já matei cada bicho ali na montanha. Mas eu vou fazer, né? Temos que começar de baixo. Hoje você tá matando o rato. E amanhã... O gato. Deixa eu ver aqui. Matar cinco, eu já matei dois. Tome. Flechada pra largar de ser bobo. E não ficar aí panguando. Tá, tem outro rato aqui. Vamos de flechada nele. Tem mais um tiro e ele morre. Morreu. Deixou o loot. Tem mais um rato ali. Isso aí soltando tudo menos de skill nele. Ratos mortos. Cinco de cinco. Agora vamos falar com o Hacrum. Tem mais missão pra mim, filho? Missão decente. Casse quatro cabras dos montes para obter sete chifres. Tudo isso, rapaz? Vamos ver onde é que é isso. Eu já tenho chifre, eu já matei esse bicho. Toma aí, ó. Matei na velocidade da luz. Pegue a pedra do riso polar. Pô, riso polar arrasado, hein? Parece que o riso polar fica aqui nesse lugar mesmo. Bom, então é isso. Muita essa missão aí pro próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.